Música 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 É deputado Picarelli, patrulhamento comunitário do pelotão do Copa Trabalho. Vai ter uma operação hoje aqui em torno dessa região, abrangendo vários bairros. Eu vou conversar agora com o Tenente Fernando, que está à frente do complemento de moto. Tenente Fernando, qual que é o principal objetivo dessa operação? O objetivo é proporcionar segurança e tranquilidade para a sociedade campograndense. E nós vamos efetuar várias abordagens a pessoas e veículos, visando reprimir o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo. Gente, qual será a área que vocês vão abranger nessa noite? Nós vamos realizar abordagens principalmente no bairro Jardim Aeroporto. Mas também efetuaremos rondas e abordagens no bairro Copa Trabalho, Ana Maria do Couto, José Pereira, Jardim Aeroporto e Jardim Itália. O grupamento motos é o principal que vai estar aí na operação? Exatamente. O grupamento de motos vai estar realizando essas abordagens e em conjunto com duas viaturas quatro rodas também que vai estar nos dando apoio. É deputado, o pelotão de moto do Copa Trabalho aí, a patrulha comunitária, fez o seu serviço por essa noite. Rondou aí por toda a área aí que é da competência aí do pelotão do Copa Trabalho. E graças a Deus, deputado, nada de errado. Mas a população ficou mais segura aí nas feiras, nas ruas, nos bares, nas conveniências. Foi uma noite mais tranquila. E aqui está o pessoal do motopatrulhamento que está aí entregando mais um excelente trabalho. E eu vou conversar com o tenente, ele vai estar passando aí um resumo. Tenente, foi um serviço tranquilo, graças a Deus, nada de alteração. Mas porque vocês estão diretamente, diariamente também na rua, né? Foi muito tranquilo, graças a Deus. E a Polícia Militar tem feito o seu trabalho com excelência e com muita dedicação para cumprir a nossa missão, que é servir a sociedade e proporcionar segurança a todas as pessoas. Tenente, esse tipo de operação, ela é constante aqui na região do Copa Trabalho, né? Constantemente estamos fazendo. Pelo menos uma vez na semana tem essas operações, juntando várias viaturas. E todos os dias a viatura está rodando na área, realizando rondas e diversas abordagens para que a população possa dormir tranquila, ficar tranquila, sair das suas casas com segurança. A população tem que ver que as abordagens é para o bem da população, né? Porque assim vocês podem pegar pessoas foragidas da justiça, podem pegar elementos armados e assim por diante, né, Tenente? Exatamente. Toda a nossa abordagem, as nossas ações são embasadas dentro da legalidade. Para quê? Para garantir a segurança e o bem-estar de toda a população de Campo Grandense. Isso aí, deputado. A gente sai daqui, o Tenente Fernanda e a sua agonição aí do motopatrulhamento aqui do Copa Trabalho. Agora nós vamos acompanhar o trabalho do primeiro BPM lá na área central, aonde continua a operação a partir de agora, deputado. Eu vou conversar com o Tenente Andréu, ele vai dar maiores informações. A parte aqui agora é com vocês, né, Andréu? Exatamente. Aqui na área central, nossa equipe, aproximadamente 30 homens, nós dividimos ela em duas equipes. Uma parte está mais atendendo as conveniências que tem dado bastante problema com perturbação do sossego, consumo de bebidas alcoólicas em praça pública, inclusive uso de entorpecentes, fazendo abordagem, checagem efetiva aqui. E uma outra equipe nossa está na região da Ernesto Geisel, fazendo uma rápida blitz para também checar, fazer abordagens, tanto no sentido de coibir o uso, o mau uso de bebidas alcoólicas, quanto também em questão criminal, fazer abordagem, busca de drogas e armamento. E isso em todo o perímetro da área central? Exatamente, todo o perímetro da área central, que vai desde a Mascarenha de Moraes até a Avenida Zaran, e da Avenida Ceará até... Todo esse perímetro, nossa equipe vai estar percorrendo para combater todos esses ilícitos. É isso aí, deputado. Vamos acompanhar agora o trabalho do primeiro BPM na área central. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho